Fala nação Tricolor, estamos chegando com mais um vídeo do nosso canal, mais um Fusarca Tricolor Eu sou o Hugo e nós vamos trocar uma ideia, falar sobre o nosso Tricolor querido que logo mais na quarta-feira enfrenta o Grêmio no jogo de volta da Copa do Brasil, valendo vaga para a final Mas antes eu quero falar com vocês sobre alguns outros assuntos Mas ainda antes ainda, eu vou pedir para vocês se inscreverem no nosso canal Compartilhar os nossos vídeos, para você que já é inscrito e sempre está nos acompanhando, muito obrigado Para você que já é inscrito e sempre está nos mandando mensagens, deixando seu like, muito obrigado Para você que ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no canal Sempre tem vídeos aqui bacanas, a gente vai trocando uma ideia, vai conversando Aqui também não deixe de ser um canal de um torcedor para torcedor, não é mesmo? Olha só, vamos começar a falar um pouco das coisas que aconteceram, que apareceram hoje Primeiro delas, Banner no Ajax No jornal Telegraf, no podcast, no jornal, não sei na onde, na tal coisa, coisa e tal Fui atrás, fui pesquisar Primeiro, o jornal Telegraf, a versão online deles, você precisa pagar 2 euros por acesso Então eu não tenho 2 euros, então logicamente não acessei Mas eu fiz um esquema que eu consigo dar uma bisoiada na página sem pagar Consigo ver as manchetes, enfim, você já deve saber mais ou menos como funciona Vai atualizando a página, até subiu, enfim, não vou fundir, você quer ensinar Pelo menos, grosso modo, eu não encontrei nada sobre o Brenner lá E aí eu fui atrás de mais informações no Twitter, com algumas pessoas que eu conheço E aí, me surgiu, me veio na mente Está todo mundo dizendo, Brenner foi oferecido Tá, vamos lá Primeiro, quem em sã consciência iria oferecer o Brenner? O empresário? O São Paulo? Quem ofereceu o Brenner? Primeira pergunta Segunda pergunta Vocês acham que o São Paulo iria deixar alguém oferecer o Brenner Nessa fase tão importante Do Campeonato Brasileiro e também da Copa do Brasil? E se ofereceram, isso veio à tona hoje? Agora? É? Em vésperas aí de um jogo decisivo do São Paulo pela Copa do Brasil? Eu ainda estou para falar para vocês que eu não acredito que houve esse oferecimento Pode ser que tenha uma proposta Pode ser que está tudo no jeito e de repente mais para frente Isso aconteça Mas agora, se você for checar, ligar os pontos, não ligam Mas não ligam Vamos lá Então, para mim a do Brenner, por enquanto, é tiro na água Outra que para mim é tiro na água Amazon no São Paulo Meu Deus A Amazon que já fechou com o Flamengo Já comprou o Name Rights do estádio do Corinthians E todas as informações passadas pelo mesmo jornalista Vocês sabem quem que é Não vou ficar aqui denegrando a imagem de ninguém Nem dando fonte, nem nada Porque eu, particularmente, também acho que é tiro na água Fui atrás da informação sobre a Amazon A Amazon, sim, quer entrar no futebol brasileiro Porém, entretanto, todavia Ela já conseguiu com o jogo do Atlético Paranaense e Vasco Que foi o primeiro jogo transmitido pela Twitch TV Que é da plataforma Amazon Então, a Amazon quer entrar no campeonato brasileiro No futebol brasileiro Desta maneira Em transmissões de jogos Se ela for entrar desta forma Esqueça o patrocínio para qualquer clube Porque seria a mesma coisa que a Global Sport Interativo Patrocinar um time A Globo patrocina um ou outro time A gente já sabe Mas teria estampado na sua camiseta e transmitindo os seus jogos Daria conflito de interesse Ninguém aceitaria Acho que nem o campeonato brasileiro Acho que nem pode ter isso Se eu não me engano Então, assim, gente Vamos com calma A renovação com o Banco Inter Está muito bem encaminhada Os valores parecem que vão ser aumentados Então, porque o pessoal também está pressionando Porque o dono do Banco Inter é o dono da MRV A MRV está despejando dinheiro lá no galo Que é o time do dono da MRV Então, também tem esse porém Mas, tem essa questão da Amazon aí Se você for também ligar os pontos Aparentemente, também não liga Então, sobre esses dois pontos Eu disse ok Próximo Próximo ponto Podemos ter uma baixa Muitos falam que é reforço Muitos falam que é graças a Deus O Pablo sentiu a virilha No jogo contra o Fluminense Numa bola que ele foi recuperar dentro da grande área Já no finalzinho do jogo Vai fazer mais exames Para saber se vai estar fora ou não Vamos lá Vou atuar como o advogado do diabo Pablo é um reforço Nossa, precisa ficar fora Legal Quem foi que fez os gols que Classificaram o São Paulo entre aspas Contra o Lanús Pablo do Arrocha Ele que entrou Botou fogo no jogo Fez gol Fez um escarcel O São Paulo foi para cima Graças também ao Pablo Lembra? Com a vacilada da defesa Perdemos a classificação Mas naquele momento Olha só como o futebol é coisa de louco Se o São Paulo classifica Com o gol do Pablo Na Sul-Americana Imagina Hoje não teríamos mais piadas Sobre o Pablo Então assim Está fazendo o gol Não está sendo importante Se faz o gol Que é importante De repente Ele joga Faz um gol Contra o Grêmio E classifica a gente Pronto Pablo fez o gol Da vaga Acabou a piada Então assim Eu gosto Eu gosto do Pablo Gosto do futebol do Pablo Gosto do jeito que ele joga Particularmente Às vezes ele me irrita Me irrita muito Pra caramba Tem mais me irritado Do que eu gostando do futebol dele Mas É um centroavante Que eu gosto Eu gosto de ver ele jogar Eu gosto da forma Com que ele joga E se nós E se o São Paulo Se o São Paulo Tiver Quando o Pablo estiver em campo Se os meias Tiverem a inteligência De ocupar o espaço Que o Pablo deixa Está aí uma dica Enfim Eu sei que vocês Não vão concordar muito Porque a torcida Está bem chateada Com o Pablo Mas Deixa aí Os seus comentários Que você acha Sobre o Pablo E também Sobre os Os tiros na água Que eu particularmente Acho Que seja Outra Outra situação Agora Sobre o jogo em si São Paulo Tem como certo Já o desfalque Do Reinaldo Que tomou um cartão Amarelo Bom É no meio De uma confusão Sobrou um cartão Para ele Muita gente ainda hoje Conversando sobre isso Falando sobre isso Pô o Reinaldo Olha só O Reinaldo Ah mas o juiz Também pegou pesada E tal Tudo bem Vamos trocar a figura Vamos dizer que não Era o Reinaldo Vamos dizer que era O Luiz Fabiano No meio da confusão Você dá cartão Para quem? É o jogador Marcado Do São Paulo Não adianta Não adianta Opa Chotei a mesa aqui Desculpa Não adianta É o jogador Que é marcado Porque ele sempre Está na confusão Ele sempre É o brabinho Quantas vezes O Reinaldo Já não tomou cartão Por reclamação Porque ele brigar Com o coleguinha Que ele brigar Com o jogador Sem as vezes Necessidade nenhuma Então É o que está Está no histórico Do Reinaldo Infelizmente Vai carregar isso Pode ser o melhor Lateral esquerdo Do mundo Vai ter essa marca Essa marca De carinho De briga Sempre está Em confusão É o jogador De bolinho Então Pagou De repente Eu não Tentei achar O lance Que ele fez Alguma coisa Mas ele estava No bolo Cargar amarelo Para ele É mais fácil Então Fazer o que? Vamos de Léo Sem Pelé Mas vamos de Léo Na lateral esquerda Então O time do São Paulo Deve ser Deve ser Volpe João Franco Foi poupado Bruno Alves E Arboleda No caso Arboleda E Bruno Alves Léo Reinaldo O Reinaldo Luan Daniel O Alves Gabriel O Sara Igor O Gomes Brenner E Luciano É isso Que a gente Deva ir Eu acho que O Diniz Não vai mudar muito A não ser De repente Ele pode colocar O Tietchan No lugar Do Reinaldo Essa luz Me irrita Eu faço o teste Antes Fica tudo certo Aí começa o vídeo Fica nesse negócio Vai embora Vai embora Porque me irrita Do tamanho do mundo Mas tudo certo É importante a informação Eu sei que A imagem também é importante Mas A gente bateu um papo Acima de tudo Enfim Então esse deve ser O nosso time Lembrando que o São Paulo Precisa vencer por dois gols Para classificar direto Um gol Pênaltis Independente do resultado Se ficar 12x11 Para o São Paulo É pênaltis Se ficar 12x0 Para o São Paulo Passa Se ficar 12x12 Passa o grandeus O livro Se ficar 14x10 Passa o São Paulo Então não tem o gol Qualificado Então se o Grêmio Fizer um São Paulo tem que fazer dois Para ele levar para os pênaltis Três para passar Dois a mais Para passar Independente Se o Grêmio Fazer gol No Morumbi Sempre vai ser Dois a mais Para passar Não é igual na Libertadores Que faz um em casa Aí você tem que fazer mais dois Mais três Mais quatro Não Então Dá para o São Paulo O São Paulo Não poupou O Grêmio Poupou bem Então Isso mostra Que o Renato Gaúcho Está meio incomodado Está meio Piscando aí De repente De perder essa vaga No Morumbi Vai perder a vaga No Morumbi E nós vamos voltar Depois do jogo Eu vou fazer o jogo Pela Pela rádio alternativa Vou deixar para vocês O link Vai ser uma transmissão Mais São Paulino Vamos ter dois São Paulinos Na transmissão Vamos ter um Flamenguista E um Palmeirense Mas O Palmeirense Eu sei que vai torcer Para o São Paulo Por incrível que pareça Vai Vai ter que torcer Então é isso A gente volta Depois do jogo Se Deus quiser A nossa classificação Encaminhada E em busca Da segunda final Depois Da mais uma final Depois de 20 anos Quando fomos Vice-campeões Eu estou com medo Porque de repente Olha só Olha só A gente pode chegar Na final E pode pegar Outro time de Minas Bom Vamos a final primeiro Depois a gente vê Galera Muito obrigado Para você que nos acompanha Mais uma vez Deixe o seu like Se inscreva no canal Aí embaixo Nesse canal mesmo E Nós nos falamos Depois do jogo Com a classificação Encaminhada Amém Tchau nação Aguenta coração Tchau 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 Tchau